de novo agora tem boa possibilidade ali o davi em gonzalo trouxe para o pé direito a pancada vira o galo da comarca em pleno antonio ascioli vira o galo da comarca e o gonzalo esforçado que só lutador que só guerreiro que só jogada do segundo gol mas o davi prefere jogar a bola na área busca lá o gonzalo ajeitou bateu gol do anápolis é dele gonzalo de novo apertando o time do anápolis na jogada individual olha o cruzamento o gonzalo bateu gol outra vez não é então se tiver jogador veloz fica mais fácil fazer o segundo gol olha o rafael deixou gonzalo bateu e cruzou quem estava lá o artilheiro gonzalo desviou do goleiro fazendo se chuva no início da tarde fernandinho está dizendo ali que pode chover de novo olha o gonzalo botou na frente levou para o pé esquerdo bateu gol do anápolis gol do anápolis ele insistiu 11 minutos 0 a 0 em umas e anápolis jogo de abertura do campeonato goiano de dois mil e vinte e três olha ali o time do anápolis chegando pela esquerda a bola foi tocado aliás o pantera né o pantera o fantasma tá lá em pameria né é o pantera vinhada é o pantera vinhada olha a bola que foi passada agora eu estivesse esperando a facilidade para concluir bateu meio desequilibrado marcos fernandes completamente batido primeira chance de gol do jogo bradinha que tinha do bandinho com fábrica muito bom no apoio né isso não não acontecer pelo lado esquerdo do título dá uma de uma recuadinha marcelo e se confirmar essa do gol isso que ele faz em uma bomba no meio do caminho tá cortando vigor mateus bola esticada gonzalo dando sair da marcação trabalha o jogo com wagner manaus vacilou perdeu gonzalo foi lá recuperou a bola para o time do ar cidade né lopes olha a bola levantada na área subiu bem ali a zaga ela sobrou gonzalo bateu na trave ativa de cruzamento do ariel a bola bateu no zagueiro sobra ainda com o time do anápolis aperta vandinho mandou para a área subiu gonzalo texto ela sai o fraco neste finalzinho de primeiro tempo bola jogada na área foi desviada vai sobrando ela sobrou clareston chutão chutão lá no ataque pro gonzalo subiu tocou seria para o vandinho sobrou com gonzalo ajeitou demorou para o chute agora sim vai de longe ela passa a bola que vai sobrando aqui com camisa 11 com jonathan ela volta para o time do anápolis o gonzalo fazendo é o início do segundo tempo gonzalo de cabeça e 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 são jose a camisa 10 vem para cobrança a atenção autoriza o árbitro partiu a e perna esquerda defendeu goleiro sobrar o gonzalo pode abraçar Gol Com 16 gols marcados pelo Artur, 7 deles do Brasileirão, ergueu para dentro da área, bola tocada de cabeça, e é no Gonzalo. O Barbieri, de fato, tenta esse empate aí, a partir talvez de uma jogada aérea, de uma bola, de uma jogada em cima aí do Gonzalo, mas o segundo tempo caiu. O divisão aproveiteu até 51, em pelo alto, o Gonzalo aí, desviou de cabeça, lomba. O Santos está medindo forças com o Bragantino e está se dando bem, jogando bem em casa. Gonzalo, Eric Ramírez. É o cansaço, com certeza. Olha lá, clareou, experimentou a batida com desvio, espalma! A Red Bull Bragantino, bola para dentro da área. Tem domínio, tem batida e a defesa. Dois gols. Olha o Gonzalo, você viu o chute aí. Claro que tem que fazer a sua parte aqui, depende do jogo lá também. Olha o Bragantino, o chute aí. Carrega essa bola, Gonzalo, coloca para dentro da área. Cruzamento na área, briga, rolou, bateu para o gol, bateu para fora! Tiano, levanta a cabeça, coloca essa bola para dentro da área, na cabeçada. O Gonzalo, tarde quente, aqui em Jarinô. Gonzalo, lançamento. Para fazer o corte. Aqui na frente, o Gonzalo domina. Mas o Gonzalo deve ter uns dois metros de altura. Se organiza o time de Bragança. Vamos passe. Gonzalo, está no chão, tem falta para cima dele. Não ganhou de ninguém. Estava vencendo aqui, mas já está levando quatro. Da equipe do Bahia, nós já estamos... Foi embora o sete Brau. Entrou. Se apresenta, pede. Tenta ligar o meio por lá. Repare só como vai partindo com ela. Fez um giro, limpou o lance e o Léo. Inverte a jogada. Moreira. Ajeitamento do toque de cabeça da sequência, afasta o perigo, Hércules. Não quer saber de brincadeira, o Cezinho quebra a bola e emenda para frente. Aí na sequência da jogada, o Brau. Outro lateral. Léo Maia. Vai à luta. Tentou ligar o passo. Visando o ataque por lá. Ele tentou servir o Léo pelo lado do Red Bull. Olha o lançamento para o Gonzalo. O Guilherme, Gonzalo, cara a cara. Pode pintar um golaço. Aí sai jogando. Olha o ataque. Recebeu o Gonzalo. Usando a sua estatura. Tirou da marcação o Gonzalo. Na sequência da jogada. A fata dele. Fica fácil para o Michael fazer a defesa. Ficar com ela. Aí o Michael. Vai à luta e emenda a bola para frente. Gonzalo, escorou. Moreira se apresenta. Poxa que podia prejudicar o Fortaleza. Ali ela tinha dado uma força para o time cearense. Isso que eu ia te falar de ataque agora. O Thiaguinho não ia pegar. De graça. Não gostava Henrique. Chama para jogar o camisa número 10. Ramon. E o contra-ateque armado do Red Bull Bragantino. Michael Clayton. Gonzalo. Faz o passe. E a falta. A mente brau. Levanta a cabeça. Bate nela. Para dentro da área. Tem cabeçada. Sim. Quase matou o torcedor do coração. Lá vem cruzamento na área. Gonzalo de cabeça. Bolsa foi para fora. Jean dominou. Vem na contramão. Agora sim. Faz o giro. Gonzalo foi na bola. Bote certo. E aí pode isso. O Gonzalo mete a bola para a rede. A gente pode chamar de semi-voleio a jogada do... Pode. Do Carlos, Carlos. Do Gonzalo. Ele... Absolutamente nada. Nem a fisgada na coxa do Aydar. Mas essa merda do senhor. É, ele... Deu aquela corrida e o banco... Conhecido também como o Cris. Meteu o cabeção na bola. Trabalha. O Juventude na jogada. A bola aqui. Já na direita. Vixe, que eu só chego amanhã. Como diz. O dia de ser uma maravilha. É o cara mais. Levantou. Procurando o Gonzalo. Deu de cabeça. Defendeu o goleiro. Agora a sequência do lance. A bola segue viva. Tem. Eu vi que era meu ídolo, inclusive. Eu vi que era meu ídolo. Porque eu vi ele jogar no Internacional há muito tempo. Olha o esportivo chegando. É, o toque aqui pela esquerda. Chegou a tendência ao... Aparece o destaque do Felipe Borges. Ele fez o levantamento pro Gonzalo. Deveu. Pegou o goleiro. A bola fica viva. Perde o gol, Gustavo. Tocou bola pra Igor. Cruzamento pra área. Gonzalo dominou. Chegou. Bateu. Na rei. Vem a grande área. O cruzamento é pro Gonzalo. Vai saltar de cabeça nas mãos do Dalton. Chega bem com o Marcelo. Vai pro cruzamento lá no segundo pau procurando o Gonzalo. Salve de cabeça. Vem. O Ayrton ali meio que a morte. Macarronada. Chiquinho, Gonzalo. Gira bem, Gonzalo. Tenta a finalização. Vem por baixo da marcação. Arbitragem pega a falta. Escovo, 22 anos só, desde 2017, aí no time do Londrina. E é alto também. 1,87. O cara, pernas passadas largas. Puxa. Abre pra perna canhota. Lateral da grande área bate. A bola fica pra Gonzalo. Pra fora. Passa. Mas vai levando. Vai no fundo. Olha o perigo. Se bater pra trás é perigo. Ficou com o iiiiiiii. O pessoal da base. O porquê disso? Renato achando até demais. Exagerado. O momento que ele ficou no ataque e acabou fazendo dois gols. Um de pênalti e outra jogada de muito oportunismo. E agora... Riquelme tocou pra Gonzalo. Chegou, virou. Olha o perigo na marcação. 14 e Maicon. Passos também nos contra-ataques. Se o Anapos tiver um pouquinho mais de calma, poderá fazer até o terceiro gol. Exatamente porque o craque... Está aí. Vereador Deusaiparente. Vereador Vicente Mantelli. E vereador Carninhos Canso. Um grande abraço aos três. Obrigado. Um grande abraço aos três. 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 E aí E aí